MÚSICA Aconteceu alguma coisa, seu Madruga? É por causa da falta de sono, sabe? Eu não sei porquê, mas já faz uma semana que eu não consigo dormir. Ah, isso é um problema. Eu sei que isso acontece com relativa frequência. Eu falo disso de refugiar-se no álcool quando se perde um ente querido. É coisa dos espíritos obteros desta casa. Ah, e além disso, a senhora não tem culpa de que a minha mulher tenha morrido quando nasceu minha filha. Mas o que é que tem sua filha? Ainda não descobriram. Essas são as marcas da chorona. Então vocês já viram ela? É só empacotar tudo e à tarde eu vou embora da vila. Ela se ligou à sua família. Não à sua casa. Ela vai atrás. E aí foi quando você era recém-nascida. E essa que eu tô carregando aí é você. Fantasma ou não fantasma, é melhor prevenir. Mamãe! Mas a Chiquinha disse para matar o senhor com cuidado para que não sofra muito. Minha própria filha? A sua filha ficou sob o poder da chorona. Agora quando ela chama, a sua filha vai. O que vou fazer? Embora não seja medroso. Ou será que você acredita nisso? O que foi? O que foi? Ele estava por aqui. Quem fechou essa porta, Kiko? É a voz do Kiko. Ele morreu. Não, eu não quero. Kiko, que foi? A chorona. Chave! Não vou deixar matar o senhor não, viu? Eu já peguei o Kiko. Agora falta pegar a Chiquinha. Mas quem bater não vai abrir a porta, viu? Não vai abrir. Não, papai. Não vai abrir a porta. Não vai? Aosos examinamento.